36% dos casos notificados de dengue estão na zona sul de Londrina. Esses são os números do Lira, aquele último levantamento de infestação do mosquito Aedes aegypti, aquele levantamento rápido que é feito. Tanto que foi por lá que começou a aplicação do fumacê na semana passada. Nos últimos dias, na Unidade Básica de Saúde do União da Vitória, a gente tem observado um aumento da procura e pessoas que estão procurando justamente por conta dos sintomas da dengue que elas estão tendo. Veja na matéria. Na manhã desta sexta-feira, a maioria das pessoas que buscava atendimento na UBS do Jardim União da Vitória veio para consultas que já estavam agendadas, mas algumas delas vieram com sintomas de dengue. Desde segunda-feira eu já estou com sintomas da dengue, né? E aí eu vim aqui e ontem que fiz a prova do laço e deu positivo, mas já estava com sintomas desde segunda-feira. O Valmir estava com dores no corpo e não conseguiu ir para o trabalho. Ontem comecei a sentir dor de manhã, dor no corpo, na cabeça, aí não melhorou, febre, vômito. Aí hoje eu continuo a noite, de madrugada, aí hoje eu vim aqui no posto, passei pelo médico agora, deu como dengue. A dona Ivaneide também estava com sintomas de dengue e procurou atendimento na UBS do Jardim União da Vitória. Eu estava com muita dor no corpo, né? Aí eu fui no postinho lá do Ouro Branco e mandaram vir para cá. A senhora está com suspeita de dengue? Ah, eu não sei que eu estou com muita dor no corpo, eu nunca tive. Aí você vai saber, né, se você está ou não está. Aí eu vim para ver se eu estou, né? Então, eu estou aqui esperando me atender. A Zona Sul é a região com o maior percentual de notificações da doença, com 36% dos casos. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde divulgados nessa semana, Londrina tem 386 casos confirmados e 2.612 notificados desde o início de janeiro. Nesse período, nenhum óbito foi registrado pela doença até o momento. O percentual de índice de infestação vetorial em Londrina foi de 3,4% em 2024. Menor que o primeiro lira de 2023, que foi de 5,5% e que apontou na época risco eminente de epidemia. Mas a situação atual também é preocupante. A Secretaria de Saúde de Londrina informou que todas as UBSs e UPAs estão atendendo casos de dengue e que a procura de pacientes com sintomas característicos tem aumentado gradativamente. Mas, por enquanto, não há previsão para a reorganização dos serviços com a criação de uma unidade de atendimento exclusivo para a doença. O município iniciou a aplicação do fumacê nas regiões leste e sul, onde a situação é mais crítica. 84% dos focos do mosquito estão em bebedouros de animais, vasos de plantas e água da chuva armazenada. O restante em fontes ornamentais e em reservatório de água de desgelo de geladeiras. A população, que é cobrada pela Secretaria de Saúde, também responsabiliza o próprio município por não cuidar dos prédios públicos. Eles reclamam, por exemplo, da situação da UBS do Jardim União da Vitória, por conta do lixo espalhado pelo chão, problema causado pelos próprios usuários e pelo mato alto. A estrutura está boa, né? Só que a reforma precisa aqui, né? É, olha aí, olha que saça que está em volta. Aí, como que vai diminuir dengue também, né? Tudo bagunçado, não tem organização.